Muito bem, amigos do Tempo e Dinheiro, de volta com vocês agora para uma observação, uma notícia sobre os conflitos fundiários, a questão indígena e o que está acontecendo lá no sudeste do Pará, na região próxima à Altamira, numa região lá entre dois rios, Ituna e Tatá, onde o Ibama considera que é área indígena, mas a FUNAI não confirma, estão acontecendo conflitos com os moradores da região, principalmente com os pecuaristas que estão vendo os seus gados sendo tomados e estão reagindo. Nesta manhã de segunda-feira recebemos essa imagem de uma viatura do Serviço de Proteção Ambiental lá do Pará, do Estado do Pará, a gente não confirma se é do Ibama ou do Estado, mas, enfim, está tendo uma reação das pessoas que lá moram, porque as últimas informações que nós estamos recebendo, cerca de duas mil cabeças de gado estariam sendo tomadas pelo Ibama e a população está reagindo e, sobre isso, eu falo com o advogado daquela região, o doutor Vinícius Borba, que fica em Canaã, dos Carajás, lá no Pará. Doutor Vinícius, seja bem-vindo ao Tempo e Dinheiro. Bom dia, obrigado, bom dia a todos. Eu fiz um resumo, não sei se está correto, porque as coisas estão acontecendo agora, o fato que está havendo um conflito nessa tentativa do Ibama de tirar as pessoas que lá moram e elas estão reagindo, doutor Vinícius? Isso, é uma área de pretensão indígena na qual a própria FUNAI vem editando portarias de restrição de uso há mais de dez anos sem identificar nenhum índio naquela região. Em 2021, a FUNAI se negou a prorrogar a portaria de restrição de uso, de ocupação, quer dizer, por não índios, com base em um estudo, um relatório técnico da própria FUNAI, onde alega que tem dez anos que eu procuro índio aqui e não acho. O Ministério Público Federal, não concordando com essa situação, ingressou em 2022 com a ação civil pública, onde o juiz da comarca, o juiz federal da comarca de Altamira, proferiu eliminar, determinando que a FUNAI editasse nova portaria, que foi editada a portaria 529, restringindo a ocupação de não índios naquela região para tentar achar índios, em que pese até dez anos que busca esses índios, e por meio de sentença ele determinou a retirada daquele gado. Nós, como advogados da associação, no causa estranheza, porque eu tentei ter acesso a essa ação civil pública, ela foi negada, com a informação pelo juiz, que existe um documento muito sensível dentro do processo, que é o relatório da FUNAI, que nem sequer o advogado da associação pode ter acesso, mas já estamos recorrendo. O fato do conflito não é um conflito provado. Os produtores rurais, eles estão, de certa forma, indignados, porque eles concordam até momentaneamente com essa sentença, eles estão querendo tirar o seu rebanho de forma amigável, eles usam muito até um comparativo com a guerra da Ucrânia, um corredor humanitário, para tirar amigavelmente esse gado de dentro dessa área de pretensão indígena, e o IBAMA não aceita. A FUNAI não está lá, eu estive lá terça-feira, terça e quarta-feira, em loco, essas fotos que estão postadas aí, é dentro da área de pretensão indígena entre os rios Ituna e Itatá, que a grande mídia, muitas vezes, de forma distorcida, coloca como terra indígena, não foi declarada, eu dialoguei com esses fiscais do IBAMA, pedi uma autorização para que as pessoas tirassem de forma voluntária, e além de ser negado esse pedido, para piorar ainda, nós flagramos um rebanho que estava dentro da área pretendida, o produtor rural, acatando a ordem judicial, tirou aquele gado, o IBAMA, junto com a Força Nacional, apreendeu esse gado fora dos limites da pretensão indígena e tocou esse gado para dentro da área. Essa questão dessa viatura, a gente recebeu agora há pouco as fotos da viatura incendiada, aparentemente uma viatura da Adepará, a gente não confirma ainda, pela associação que se trata de um conflito, a informação que a gente tem é que houve uma pane nessa viatura, no deslocamento de volta para Altamira, e que ela foi abandonada, não se sabe o porquê dessa pane, não sabe se essa pane foi o que ocasionou esse incêndio, ou que foi algum incêndio criminoso, o fato é que os produtores da região e a associação que os representa rechaça, bem evidentemente, qualquer tipo de conflito, qualquer tipo de depredação de patrimônio público, apoiará as autoridades no sentido de investigar o acontecido com essa viatura, mas ainda não podemos antecipar falar que foi um conflito, porque a informação que nós tivemos é que ela foi abandonada pela própria equipe, por motivo de pane, e ainda não sabemos se foi essa pane, é certo, que pode ter ocasionado esse incêndio, mas é uma zona de extremo conflito, extrema comoção social, justamente porque os produtores tentam evitar um prejuízo de perder esse gado, nós estamos falando aqui mais de duas cabeças, duas mil cabeças, estamos indo para Brasília para tentar esse corredor humanitário, entre aspas, para que o produtor possa tirar amigavelmente o seu rebanho e depois discutir se vai criar terra indígena ou não. Bom, o fato é que são algumas evidências, primeiro que a grande mídia está desconhecendo esse grande impasse, esses conflitos, essa crise que está havendo ali em termos de posse territorial no sudeste do Pará, isso é o ponto um. Segundo que, nesse seu relato aí você flagrou, aí o Ibama tocando o gado para dentro da reserva, quer dizer, contra a vontade do produtor, isso... Esse gado aí, essa foto foi tirada justamente no limite da reserva pretendida como indígena. Eu fui acompanhando as equipes de Força Nacional, eles estavam utilizando a mão de obra do produtor rural, parece que tinha dois rapazes menores de idade, que são filhos desses capatazes, que estavam sendo utilizados pelo Ibama para escoltar esse gado para dentro, e essas pessoas dormiram dentro, dormiram junto com os agentes de fiscalização, a gente não entendeu se eles estavam detidos ou não. Fato que é interessante também, não podemos tampar o soco de cobre com a peneira, assim, criar factoides, eles estavam sendo bem tratados, eu cheguei lá na hora de almoço e eles estavam sendo alimentados, mas se trata de menores de idade. E essa foto aí é justamente o gado sendo inserido novamente na área que justamente o juiz mandou tirar. Então hoje o produtor rural quer que ele obedeça, cumpra a sentença judicial, então tá bom, já que tem que desocupar a área, por que o único meio de desocupar a área é apreendendo o gado, colocando dentro de caminhões gaiola e levando para frigoríficos ou locais desconhecidos? Não, eu posso tirar me comprometendo a colocar o gado fora da unidade, da terra indígena, pretensa terra indígena, e não mais voltar lá. E aí uma outra comoção social que criou-se ainda foi justamente dentre os caminhoneiros. Nesse primeiro levante de retirada de gado, que foi tirado em torno de 200 cabeças já, os caminhoneiros relataram que a Polícia Federal e o Ibama forçaram eles irem até esse local sob pena de prisão. E hoje eles fizeram uma espécie de motim, até sensibilizados com essa situação dos produtores rurais, cruzados no braço e falaram, nós não vamos mais lá, pode me prender, mas eu não vou. Então é uma situação de bastante conflito, que é necessário as autoridades constituídas, IBAMA, FUNAI, sentar junto com os prefeitos, os presidentes dos sindicatos. Quando eu estive nessa localidade aí que foi tirada essa foto, eu estava acompanhado do presidente do Sindicato Rural do Senador José Porfilho, o senhor Wilson, e sequer fomos ouvidos. Marcou a reunião para hoje e foi descumprida. O IBAMA hoje combinou de se reunirmos com a gente em Altamira e depois nos conversou. Por isso que nós estamos indo para Brasília. Então hoje o que a gente pede é uma pacificação. Se depois vai discutir o mérito da coisa, se vai criar ou não a terra indígena, mas pelo menos pacifique, evite esse prejuízo para o produtor rural, que vem sofrendo tanto já com baixo preço da rouba, com os prejuízos recorrentes nesse ano de 2023. E se esse gado desaparecer daquela região, tal qual o IBAMA pretende, certamente nós vamos ter um colapso econômico naquela região e que vai abalar todos os municípios dali, cinco vizinhos. É importante a gente dizer então que tem um terceiro problema, que é o problema maior. Listamos dois, o conflito pontual, a ausência de informação na mídia nacional e que o terceiro, que é o que eu considero muito mais importante, é que essa ação do IBAMA desalojando produtores dentro dessas áreas de conflito não estão restritos apenas ao sudeste do Pará. São outras áreas nesse imenso estado do Pará e também em Rondônia e outras áreas da Amazônia Legal. É a ação do governo Lula sobre os moradores, que você defende aí, Vinícius. Quantas famílias estariam sendo atingidas por essa ação? Não só nessa região, mas em todas as áreas da Amazônia Legal. Quantas famílias poderão perder suas casas, suas propriedades, ser atingidas com essa ação, doutor Vinícius? Na região entre os rios Itúna e Itatá, que é a grande mídia de forma distorcida, até, e quando a gente ficou com muita tristeza, a gente fala de grande mídia, mas o próprio site oficial do governo federal, Iafunai, trata a área como terra em Itúna e Itatá. Não, ela não foi decretada, não foi homologada, ela está na fase inicial. Nessa área, a gente estima ali em torno de 200 famílias, ali a gente calcula mais ou menos 5 mil cabeças de gado. Como eu disse anteriormente, é uma grande área produtora de cacau. Então, ali nós estamos falando de direitos indígenas, pretensos direitos indígenas. Mas essa problemática assola toda a região aqui do Pará e da Amazônia, aqui não só no Pará, em Acre, no Acre, em Rondônia. Com a questão, esse ano se enfatizou muito, se intensificou muito as apreensões de gado por áreas embargadas. O que o produtor fez? O Ibama vem e multa uma área por desmatamento, automaticamente ela lavra um alto de infração e um termo de embargo. O produtor, na maioria das vezes, recorre daquele termo de embargo por N motivos, e aquele processo nunca tem um fim. Ele fica lá por décadas, muitas vezes até prescreve, porque fica três anos parados. Mas o fato é que esse ano, o governo federal começou na região de Pacajá, na região do Acre ali, flagrando o gado em áreas embargadas, mesmo que em processo de defesa judicial, começou, sim, a carregar esse gado, a levar esse gado para frigoríficos, a prender e carregar esse gado. Em Pacajá, nós tivemos uma que quase se concretizou, mas o advogado do produtor conseguiu uma liminar na Justiça Federal de Tucuruí, o gado ficou sob fio a depositar dele. E no Acre, nós tivemos informações de mais de duas mil cabeças que desapareceram do mapa e da economia daquele local, uma vez que o Ibama carregou aquele gado, aquelas duas mil cabeças, levou para um frigorífico ou para um órgão aí, abateu esse gado no frigorífico, capitalizou esse dinheiro, e uma obscuridade que nós, como Amazônia, nós temos aqui, para onde foi esse dinheiro? Foi para algum programa social? Foi para uma ONG? Voltou para o produtor rural? Então, são essas obscuridades que nós ficamos aqui no mato sem cachorro, literalmente. Nós ficamos no mato sem o cachorro e sem o gado. Muito bem. Doutor Vinícius Borba, muito obrigado e muito agradecido pela sua gentileza de nos atender para denunciar esse conflito com a apreensão de gado e com as famílias desesperadas aí nessa região de ação do Ibama. Nós vamos continuar juntos, atendendo aos reclamos dos moradores e informando aqui aos nossos telespectadores, aos nossos usuários do Tempo e Dinheiro. Por enquanto, muito obrigado pela sua atuação, pelas suas informações. Boa viagem à Brasília, estando lá nos mande informações, doutor Vinícius. Muito obrigado, meus amigos. Nós precisamos de programas, tal qual o de vocês aqui, de canais. Hoje, dentro desse mar de desinformação e de narrativas cruzadas, muitas vezes ideológicas, o programa Tempo e Dinheiro tem sido uma tábua de salvação do produtor rural, um dos últimos suspiros que nós temos de veracidade e imparcialidade dentro desse noticiário que parece que gosta do quanto pior, melhor. E eu sempre falo, será que interessa mesmo o fim do desmatamento ou o desmatamento é algo lucrativo? E vocês trazem a verdade de forma muito importante. Parabéns. Obrigado ao senhor, doutor Vinícius Borba, advogado da Amazônida, lá da região de Altamira, enfim, de Canaã dos Carajás. A gente volta com mais informações. E, por enquanto, muito obrigado e vamos em frente.